A aquaponia é um sistema de criação de peixes de forma intensiva, ou seja, cada tanque deve ter em torno de 64 kg de peixe por metro cúbico ou mil litros de água, para que seja rentável. Isso exige rigorosos controles, tanto no ambiente dos peixes, quanto no ambiente das plantas, como também dos números da empresa. Para dar lucro, o ambiente dos peixes e das plantas devem estar rigorosamente adequados e controlados, propiciando o máximo de conforto a todos os elementos do sistema, se não é prejuízo na certa. Um componente essencial dos sistemas de recirculação para a maioria das espécies comerciais é ter uma fonte de energia alternativa em caso de falta de fornecimento de energia elétrica. Isso pode causar, em menos de uma hora, uma perda total dos peixes. Nessas densidades, vai demorar 20 minutos até que a concentração de oxigênio, antes saturada e ideal, fique abaixo de 2 ppm ou miligrama por litro. E o estresse dos peixes seja percebido. Uma boa gestão produtiva começa com um ótimo planejamento. Não inicie a produção sem antes saber exatamente como vai ser a sua criação, quais hortaliças quer plantar e qual o rendimento financeiro que você pretende ter, o tempo que vai levar para obter lucro e se vai ter verba para sustentar o sistema antes de começar a ter lucro. Só assim você vai evitar fazer um mau negócio e jogar dinheiro fora. Música Música